Música Apesar da chuva, nesta sexta-feira o tempo durante o fim de semana aqui em Lauro de Freitas promete este ar. Já que no sábado o dia amanhece parcialmente nublado com a temperatura chegando a 29 graus e ventos a 25 quilômetros. O domingo também nublado tem probabilidade de chuva de 20% e ventos chegando a 30 quilômetros. Apesar do tempo nublado, não esqueça de utilizar sempre o protetor solar. Música 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 Música